Com o objetivo de difundir o processo de doação de órgãos para transplantes, com especial ênfase nos cuidados com as famílias dos doadores pós consentimento da doação, a Faculdade de Ciências Médicas e o Hospital de Clínicas da Unicamp realizaram em abril o primeiro workshop Rede de Cuidados das Famílias de Doadores de Órgãos. No evento, foi apresentado o projeto Rede de Cuidados como uma nova tecnologia de saúde para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O primeiro workshop Rede de Cuidados tem como proposta a construção de uma linha de cuidado entre o Hospital Capitador, que é o HC da Unicamp, e a atenção básica e o Centro de Referência de Assistência Social. É um projeto inédito que nós vamos implantar em Campinas com o objetivo de disseminar para o Sistema Único de Saúde essa nova metodologia ou tecnologia de saúde. A criação da Rede de Cuidados de famílias que perderam seus entes como doadores de órgãos de tecido é de extrema importância para o município e para a região. Nós temos uma demanda grande de órgãos e tecidos e, infelizmente, no Brasil a cultura da doação ainda não é uma cultura muito aceita por todos nós. E talvez com esse projeto a gente consiga mudar um pouco esse cenário. A abertura de Campinas vai entrar com todo o apoio possível, capacitando os profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, de forma a garantir o atendimento a essas famílias de uma forma plena e na necessidade que for preciso. Portanto, estamos aqui para lutar para que isso seja uma realidade futura para a gente o mais breve possível. Nós queremos oferecer, dentro deste projeto que o Opo está desenvolvendo, às famílias que fazem a doação, um apoio espiritual e religioso porque entendemos que a dimensão espiritual faz parte da vida da pessoa humana, ela é integrante da vida. E uma devida assistência religiosa, com certeza, há de ajudar muito as famílias, entendendo um pouquinho o sentido da perda, da dor, do sofrimento, se aproveita para exercitar o mistério da solidariedade, da vida que continua. Então, é um momento muito dolorido, um momento muito difícil para as pessoas e este projeto, com certeza, sobretudo no nosso viés do apoio espiritual e religioso, quer ser uma ferramenta extraordinária para dar mais dignidade às famílias, o conforto necessário de que tanto vão precisar para este momento. Uma das coisas mais importantes, que foi até uma campanha do Papa João Paulo II, foi a doação de órgãos. Isso não só na religião católica, não só no cristianismo, mas em todas as religiões existe a aprovação para a doação de órgãos de pacientes que foram a óbito por morte encefálica. E uma das coisas que nós notamos é que essas famílias, nesses 25 anos de trabalho, nós fomos notando que essas famílias ficavam desagregadas depois, tinham dificuldades financeiras e tinham dificuldades de inserção novamente na vida social. Então, o que a gente está propondo com a criação da rede de cuidados das famílias dos doadores, é que a gente converse com eles, que tenham um consentimento para que a gente possa auxiliá-los, inserindo-os na rede básica de saúde, para esse cuidado com psicólogos, com enfermeiros e mesmo com assistentes sociais. E hoje estamos usando até a cor verde, simbolizando para eles a criação de uma nova fase de vida, de um novo renascer, a partir de um momento que foi doloroso. Mas é uma perda que a gente quer que se transforme num ganho pessoal para cada um deles. Eu penso que todas as vezes que falamos sobre rede de cuidados, a assistência social tem um papel fundamental, porque trabalhamos com as famílias em situação de vulnerabilidade e risco, entendendo que vulnerabilidade acomete todas as classes sociais e assuntos dessa natureza que implica no ser humano, na doação e na importância da integralidade das políticas, a assistência se apresenta com um importante parceiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto